Guarani apresenta atacante Marcelinho, que estava no ferroviário Marcelinho, foi apresentado oficialmente como novo reforço do Guarani na manhã desta sexta-feira, no Brinco de Ouro. O evento foi marcado pela emoção do atacante de 28 anos, que não conteve as lágrimas ao falar sobre as dificuldades enfrentadas após grave lesão no joelho em 2023. Ele atuava pelo Camboriú SC quando rompeu o ligamento cruzado e precisou tirar do próprio bolso o dinheiro da recuperação. Foi um momento muito difícil para mim. Eu tive poucas pessoas do meu lado. Muita gente desacreditou e me deixaram sozinho. Graças a Deus, eu mantive minha fé e contei com forças da minha esposa e das minhas filhas para dar a volta por cima para ir chora. Eu precisei fazer a operação pelo meu plano de saúde porque o clube não me ajudou. Muitas pessoas que eu pensava que estariam do meu lado e me mandavam mensagem quando eu fazia gol também não apareceram. A lesão no joelho é muito complicada porque é muito tempo sem fazer aquilo que a gente ama. Eu fico muito feliz por esse recomeço e me sinto melhor do que antes, completou o atacante. Reforço do Guarani chora em apresentação ao lembrar de lesão no joelho. Marcelinho chega ao Guarani após se destacar com a camisa do Ferroviário Siena Série 100. A atual temporada também passou pelo Galo Marindá, onde disputou o campeonato paranaense. Ao todo, são 35 jogos, com 7 gols marcados e 3 assistências. Hoje eu me sinto melhor, mais forte e mais focado. Está sendo um ano espetacular para mim, com mais de 30 jogos, 7 gols na temporada, além das assistências. É um ano produtivo e eu fico feliz por conseguir dar a volta por cima. Eu sempre joguei a Série B e a primeira divisão de Portugal, então sei que posso ajudar o clube a sair dessa situação. Décimo reforço bugrino no segundo semestre, Marcelinho tem passagens por Londrina e Paysandu. Ele também atuou por duas temporadas em Portugal, onde defendeu Marítimo e Vizela. O atacante falou sobre o aprendizado que teve no exterior e também como prefere atuar. Aprendi muito sobre a intensidade do jogo e a inteligência na hora de marcar. Eles usam muito a parte tática e esse foi meu maior crescimento. O Ferroviário estava atuando pelos dois lados e posso ser usado em qualquer um. Na minha carreira, joguei mais pelo lado direito, para conseguir puxar e finalizar com a perna esquerda. Me considero um jogador de velocidade, com boa finalização e entrega na parte defensiva. O bugre é o lanterna da Série B, com 24 pontos. Na diferença para o Ituano, primeiro time fora do Z4 é de 4 pontos. Regularizado no boletim informativo diário BD da CBF, Marcelinho pode estrear com a camisa alviverde na próxima terça-feira, quando a equipe visita o Operário PE, em Ponta Grossa. Ele garantiu que está em condições físicas. Estou bem fisicamente. Fiquei treinando quando acabou a Série C e já fiz toda a parte de força desde segunda-feira. Estou pronto para jogar. Completou. Veja também. Obrigado.